Você é o cara dos desafios aí, eu tava vendo que você foi inspirado no Felipe Neto e no Jackass. Jackass dá pra entender, mas no Felipe Neto por quê? Ah, o Felipe Neto foi no início do meu canal, lá em 2010, por aí. Eu tinha feito o meu cenário parecido com o dele, com aquelas coisas lá e tal. Aí os outros falavam que eu era o Felipe Neto de baixo orçamento. Felipe Neto? Mas você falava também? Mas eu falava no vídeo que era a inspiração dele, né, mano? Que foi um dos primeiros que comecei a assistir, assim, tal. Mas os conteúdos eram totalmente diferentes, era mais o cenário, você olhava assim... Com aquele monte de coisa na parede e tal. Mas você também era de falar das paradas? Meio que meteu pau nas coisas? Eu falava das redes sociais, mano. Teve um vídeo meu que viralizou, foi eu falando das meninas de 12 anos. É? Falando o quê? Foi 500 mil visualizações na época. Nossa, mano, foi esse vídeo que fez eu ficar conhecido, mano. Mas eu ficava falando das meninas de 12 anos que queriam namorar, mas tem que ficar estudando, falava bastante coisa, mano. E quando foi que você deu essa guinada pra esse lance de desafio, mais Jackass, assim? É, o desafio foi quando eu conheci o Jackass, mas bem antes mesmo de criar canal. Nem imaginava. Eu assistia assim e imaginava, nossa, imagina eu fazendo o que eles fazem. Tipo, às vezes até fazia assim, mas nem filmava, nem pensava nisso. Ah, você já fazia sem ser pro canal? É, às vezes assistindo ali, você tinha, acho que a doideira já é da mente mesmo, mano. Daí o que aconteceu? Eu falei, ah, se tal, fazer um teste e levar isso pro meu canal. E a galera, o primeiro que eu fiz foi coloquei a mão no formigueiro, lembra? Ah, tranquilo. Foi de boinha, mano. Como que foi? Se fudeu total, assim? Nossa, pior que quando eu fui no médico, ele falou que eu poderia ter morrido, que tivesse alergia, velho. Ah, se tivesse alergia, né? Se tivesse. Caralho. Você nem sabia se tinha, né? Nem sabia, nem fiz teste antes. Era um buraco, assim, no chão e você colocou a mão e começou a picar pra caralho. É, tinha as casinhas nelas lá, fui lá, desmanchei, né? Aliás, ficou puta pra reventar. Daí isso foi subindo na mão ali, pinicou. Eu até fiz uma pinhadinha que ficou parecendo um choquito na minha mão. Ficou meio cheio de bolinha. Cheio de bola. E aí que você faz? Depois veio bolha, pulso. Caralho. Você é louco, velho. Mas isso foi a primeira já, de cara? Essa foi a primeira, velho. Eu sempre fazia um e no meio desse vídeo tinha vários desafios. Mas o que mais chamava atenção, assim, eu colocava de título, né? Entendi. E o resto era fraquinho, tipo, comer ovo cru, essas coisas aí. E foi bem logo de cara esse vídeo ou demoraram os vídeos de desafio pra estourar? Nossa, eu achei meio impactante porque eu postava os vídeos lá e não dava tanto acesso. Quando eu postei esse desafio, nossa, do nada, subiu o que subiu. Aí eu falei, não, é isso que a galera quer, né? Exatamente. O problema é que a galera sempre quer mais, né? Quer, e você não pode abaixar de nível. Senão vai falar, ah, você é frouxo, mano. Cadê o cara? Não é hardcore?